Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Vende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas da nossa parceira Americanas.com Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sofá 3 Lugares Retrate Suede Beige Com 20% de desconto R$ 871,99 em uma vez no cartão Aparador Buffet Retro Três Portas Com 15% de desconto R$ 226,98 em uma vez no cartão Painel para TV até 55 polegadas Com 15% de desconto R$ 560,15 em uma vez no cartão Sofá retrátil e reclinável com bolas ensacadas Com 10% de desconto R$ 2.443,41 em uma vez no cartão Aparador Sala Buffet Cantinho do Café com duas portas Com 15% de desconto R$ 2.443,00 em uma vez no cartão Sofá 3 Lugares Retrátil e reclinável Com 10% de desconto R$ 1.124,90 em uma vez no cartão Kit duas poltronas cadeiras decorativas Opala Suede Com 9% de desconto R$ 554,90 em uma vez no cartão Aparador Aparador Apoio Maju Com 15% de desconto R$ 76,49 em uma vez no cartão Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações Sofá 3 Lugares Base de madeira Com 20% de desconto R$ 1.295,99 em uma vez no cartão Cadeira Chaves Com 9% de desconto R$ 177,45 em uma vez no cartão Sofá de canto retrátil Com 10% de desconto R$ 999,00 em uma vez no cartão Aparador Bar com adega Com 15% de desconto R$ 241,23 em uma vez no cartão Mesa de jantar em madeira nobre base de ferro Com 9% de desconto R$ 1.628,90 em uma vez no cartão Sofá de canto 6 lugares Com 9% de desconto R$ 590,59 em uma vez no cartão Rack Samba Retro com pés palito para TV até 55 polegadas Com 15% de desconto R$ 259,35 em uma vez no cartão Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações Atenção! Todos os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração sem aviso prévio E são de total responsabilidade nas lojas americanas Obrigada por assistir!